Vou conversar agora sobre o papel da advocacia, não só da advocacia, mas toda a sociedade, das pessoas com mais de 65 anos, mais de 60, não tem uma nomenclatura clara, mas as pessoas, o direito das pessoas idosas, se assim podemos definir, eu vou conversar com a presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, a doutora Carolina Dotti, sobre esses temas. Embora, Carol, a gente estava conversando aqui, o conceito de idoso hoje é bem relativizado, é bem relativo, porque o número de pessoas atuantes com mais de 60 anos, 65 anos, como a lei prevê, é muito grande. Sim, é muito grande. A expectativa do brasileiro alterou. Antigamente a gente falava que 40 anos já era idoso, hoje 60 anos, a lei prevê a partir de 60, 65 anos, mas a expectativa aumentou, então eu creio que na realidade o que manda é a cabeça. Então se a cabeça estiver bem, o resto do corpo está bem. Então por mais que a lei tarde a partir de uma certa idade, eu acho que muitos ainda não se sentem com mais de 60 ou com mais de 65 anos ou com mais de 70. O importante é sempre a cabeça estar bem. E a pandemia, ela trouxe como se fosse um vestibular onde grande parte da população passou, que foi a tecnologia, que era algo que brecava muitas pessoas que continuaram na sua profissão. Elas tiveram que aprender na marra. Então foi realmente um vestibular para se adaptar à tecnologia, né? E muita gente hoje já domina. Sim, e é uma preocupação que eu tenho constante na comissão ainda, em relação a isso, porque eu acho que ainda dá uma funilada, porque nem todo mundo está apto a mexer, não só nas redes sociais. Hoje você consegue pagar as suas contas até pelo celular, mas pelo Google Pay, ou pelo Apple Pay, ou pelo Samsung Pay. Isso ainda é uma preocupação constante da minha comissão. E a gente se juntou até com a comissão do Renato, do doutor Renato, que é sobre igualdade racial. E a gente tem um evento agora, dia 13 de junho, que vai ser um evento híbrido, vai ser uma roda de conversa. A gente vai trazer três especialistas aí para falar sobre o tema. Eu e o doutor Renato também estaremos na roda de conversa, que vai ser sobre o mundo digital dos 60+, novas formas de participação social da pessoa idosa. Então, realmente, é um tema muito relevante para a gente poder inserir aí cada vez mais as pessoas com mais de 60 nessas mídias digitais. Sim, a ideia é nunca excluir as pessoas, porque as pessoas parecem que têm tempo útil de vida, mas as pessoas continuam pensando, continuam trabalhando. É uma cena que todo ser humano tem, se nada for interrompido, e que envelheça. E aí, isso você não pode excluir as pessoas, as pessoas têm que se tornar ativas, até porque tem pessoas que são profissionais liberais a vida toda, precisam trabalhar até o fim da vida. E a nossa profissão, a gente não se aposenta? A nossa profissão não se aposenta, os médicos também não se aposentam? Dentistas, uma grande parte da... Quem não é funcionário público não se aposenta. Então, e no mercado competitivo, o mercado onde tem muita gente nova entrando, e você precisa... Você é um país que não olha tanto para o idoso, como é o Brasil. Eu acho que agora houve alguma novidade com relação a um conselho que o governo criou. Então, isso é uma medida importante, né? A minha preocupação ainda na comissão é uma de desde a minha primeira vez que eu fui chamada para ser presidente da comissão. O que me preocupa é porque, assim, envelhecer, eu sempre falo que é uma dádiva. A gente tem restrições, eu acho que todas as idades, mas as pessoas ainda não se conscientizaram que envelhecer é uma dádiva. A gente tem exemplo de amigo nosso que teve, infelizmente, a vida ceifada, né? Por razões naturais. E isso é triste, porque a gente interrompe um ciclo de vida. Então, envelhecer é uma dádiva. Nem todo mundo tem essa dádiva divina. Então, assim, eu acho que as pessoas com mais de 60 deveriam participar mais da comissão, como os jovens também. Porque os jovens... Não, na cidade, a gente tem que aprender a chegar neste novo ciclo. E a gente chega neste novo ciclo plantando a sementinha agora. Sim, e a trazer dignidade, a tecnologia, ela não ceifou a capacidade produtiva do advogado. Ela veio para auxiliar. Então, entendendo o advogado ou qualquer outra profissão, ela veio para auxiliar. Então, a necessidade de você se fortalecer, entender. E aí, aqui a OAB está sempre... Tem aqui... Componentes aqui, lugares para auxiliar o advogado, para entender como funciona tudo. E para poder continuar a estender a sua atividade profissional, até quando ele bem entender. Porque a vida é muito difícil. Para você, hoje, não consegue parar de trabalhar, nem para a idade. Então, é para isso que funciona a comissão. Para isso que tem a comissão, através de palestras, através de cursos, de capacitação e através de auxílio. E essa é a ideia, porque a Carol assumiu esse posto, que está trabalhando, como ela bem colocou. A gente precisa trazer uma ideologia, uma ideia de que a vida profissional, ela se encerra quando o profissional quer que ela se encerre. Não porque o mercado ali está obrigando. E a experiência aliada com a vontade de continuar trabalhando, faz com que o profissional se estenda e continue no mercado por muito tempo. E a criação, realmente, desse conselho que você falou dessa lei, a 11.483, que na realidade é uma lei, é um decreto, foi importante, foi um avanço de novo. Porque, infelizmente, esse conselho nacional do idoso tinha sido extinguido. E hoje ele cria, ele institui esse conselho em algumas cidades, a gente já tinha, como a cidade de Santos, que a gente manteve o Conselho Municipal do Idoso. Então, a criação, novamente, desse conselho na esfera nacional é muito importante, porque ele visa, realmente, aplicar e criar políticas públicas para as pessoas de 60 a mais. É isso aí. A nossa ideia aqui é sempre fortalecer o jovem que está entrando e também o idoso. Eu quero te agradecer aqui pela... Eu que agradeço. É sempre uma satisfação enorme estar aqui. Espero que a gente possa voltar outras vezes à comissão, até porque é um assunto que diz respeito não só à advocacia, a toda a sociedade. Obrigado.